E o governo emitiu um comunicado a pedir a justificação a Cabo Verde Interilhas pelas falhas constantes no Serviço de Transportes Marítimo Interilhas, deixando claro que dentro de dias vai implementar um novo modelo operacional entre as muitas críticas à CV Interilhas. Na quinta-feira, o Bispo do Mindelo foi às redes sociais acusar a Cabo Verde Interilhas de falta de consideração e respeito pelos cabo-verdenos. O Bispo do Mindelo foi ao Facebook e fez uma postagem a criticar com duras palavras a ligação marítima entre as ilhas, citando do Anil do Forte Viajar quando se consegue entre as nossas ilhas tem sido um calvalho permanente e devia ser uma coisa tão bela e agradável neste Cabo Verde Terra Querida. Mais à frente escreve Será possível ou admissível tamanha falta de consideração e respeito pelos passageiros entre as quais muitas crianças e idosos que esperam mais de oito horas dentro de uma gara marítima sem o mínimo de condições? O Bispo de São Vicente é mais uma voz que se junta ao rol de críticas em relação às ligações marítimas das nossas ilhas. Ontem o governo emitiu um comunicado de justificar os últimos acontecimentos relacionando com as ligações marítimas, evidenciando o serviço público a um nível deficitário. E segundo a nota governamental, é necessário prestar alguns esclarecimentos adicionais ao público e aos utentes sobre o ponto de situação e concessão de transportes marítimos de passageiros e cargas interilhas. O Executivo lembra que desde janeiro o Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas, prestado com a concessão estabelecida com a CV Interilhas, vem sendo prestado com os navios Chiquinho, que faz a ligação entre São Vicente e Santo Antão, e o Dona Tututa ligando as restantes ilhas. Uma situação crítica pelo déficit de serviço que representa, com constantes incumprimentos e alterações de horários, como reconhece este comunicado governamental. A concessionária tem alegado razões de natureza financeira e operacionalidade dos navios excluídos da frota, mas o governo diz que cabe à empresa fazer maiores escrutínios dessas razões, acrescentando que a Direção Nacional de Política do Mar está ciente que a subvenção pública pelas imposições de prestação de serviço do transporte marítimo atingiu valores elevados, muito acima dos previstos, apontando os motivos deste aumento, como a pandemia da Covid-19, o aumento galopante de preços dos combustíveis, condicionando a capacidade de pagamento do estado de Cabo Verde por um lado e a tesouraria da Cabo Verde Interilhas por outro. O comunicado diz que vem sendo feito esforços para a normalização da dívida para com a concessionária, tendo regularizado a esta data um montante superior a 427 mil contos à dívida reconhecida em dezembro de 2022, num valor superior a 581 mil contos. O primeiro-ministro questionado sobre a Cabo Verde Interilhas disse que as negociações... São indemnizações compensatórias, vêm sendo pagas, o último pagamento foi de cerca de 188 mil contos, já liquidado. O processo negocial ainda está em curso, devemos fechá-lo assim que todas as coalições estiverem criadas. Estamos a trabalhar junto com a concessionária no sentido de resolver este problema aqui, nomeadamente de ligações deficitárias neste momento com a Ileira Brava. Garantir que possamos vir a ter novamente as ligações que estavam previstas. Seis ligações semanais entre Fogo e Brava. Isto está em cima da mesa e nós iremos fazer tudo para que seja concretizado. O comunicado refere ainda que o Executivo considera injustificável o nível de serviço que vem sendo prestado desde o início do ano. Por essa razão, a Direção Nacional da Política Marinha notificou a Cabo Verde Interilhas exigindo a reposição do serviço e promete aplicar as medidas coercivas que couberem previstas no contrato de concessão no quadro legal aplicável.